Começa agora o Rende TV News com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Identificada a segunda vítima no desabamento do prédio no centro de São Paulo. Bombeiros procuram agora por cinco desaparecidos e você vai ver também. 14 pessoas são presas em operação de combate ao roubo de cargas no Rio. A repercussão do documento da CIA que indica que o ex-presidente Ernesto Geisel autorizou execuções durante a ditadura militar. Em Teheran, o Ayatollah Katami, ex-presidente do país, diz que se Israel agir estupidamente, as cidades de Tel Aviv e Raifa serão destruídas. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rende TV News. O presidente Michel Temer assinou o decreto do indulto do Dia das Mães com novidades. Nós vamos direto à Brasília com a repórter Renata Teodoro. Boa noite. Renata, quais são as novidades desse decreto do indulto? Olá, Boris. Boa noite para você, para a Amanda e para todo mundo que acompanha o Rende TV News. Olha só, Boris, agora no indulto, ou seja, o perdão das penas, o presidente Michel Temer incluiu mulheres transexuais, grávidas e indígenas que estão presas. Mas esse benefício só vale para aquelas mulheres que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça e também não foram penalizadas nos últimos 12 meses com nenhuma falta grave. O decreto do ano passado já beneficiava mulheres grávidas, mas limitava o indulto quando essa mulher apresentava alto risco na gravidez. Neste ano também foram incluídas ex-gestantes que tiveram aborto natural dentro da prisão. Agora os tribunais estão autorizados a organizar mutirões para cumprir as novas regras. Renata Teodoro, ao vivo de Brasília, para o Rende TV News. No ano passado, o presidente Temer teve de recuar no seu decreto de indulto de Natal e fim de ano, tal amplitude que esse decreto abrangia. Houve uma grita sobre a generosidade do indulto e o presidente acabou recuando. O de hoje, tudo indica, é mais cuidadoso. E seu objetivo real é liberar vagas dos presídios. O dia das mães é apenas um bom pretexto. Mais de 100 mil bombeiros e policiais militares estão nas ruas de todo o país desde as 4 horas da tarde para fazer uma operação conjunta de combate à violência. Serão 24 horas de ação. O lançamento oficial da Operação Tira Dentes foi feito em Brasília. Essa é a segunda vez que ela será realizada. As forças de segurança pública irão reforçar ações nas ruas de todo o país. Em 2017, foram mais de 90 mil agentes nas ruas que registraram 43 mil ocorrências. Em 24 horas, 2.500 pessoas foram presas, 335 foragidos foram localizados, 603 veículos roubados foram recuperados, mais de 420 armas apreendidas e quase 11 mil quilos de drogas foram recolhidos. Esse é um trabalho que as polícias e corpos de bombeiros fazem todo dia. Mas hoje nós decidimos fazer ao mesmo tempo para uniformizar os procedimentos, para a gente treinar a nossa capacidade de comunicação, intercâmbio, ou seja, fazer uma repressão uniforme e entregar uma segurança pública de melhor qualidade à sociedade brasileira. Durante o lançamento da operação, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, anunciou que o presidente Michel Temer deve liberar mais recursos para a área nas próximas semanas por meio de duas medidas provisórias. Uma delas deve prever a criação de um instituto de pesquisa e de uma escola nacional de segurança pública. Não se trata de, por assim dizer, você ter que furar o teto de gastos, apenas, e hoje a dinâmica é essa. Para você fazer, digamos assim, colocar recursos novos numa área, você tem que cancelar de outra, e é isso que vai ser feito. Claro que operações como essa que nós mostramos, gigantescas, são meritórias. Mas só uma presença permanente com um projeto sério de prevenção podem, sob o aspecto policial, ajudar a enfrentar a violência e a criminalidade. O ministro Fachin, do Supremo, negou o segmento, ou seja, julgou inviável a tramitação de outro habeas corpus apresentado pela defesa de Lula. Fachin alega que esse recurso questiona uma decisão do ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, e por isso não caberia ao STF reavaliar o pedido. Nesta quinta-feira, por unanimidade, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou um recurso que pedia liberdade do ex-presidente. O julgamento ocorreu no plenário virtual, usado quando o tema já está desgastado ou então quando já há um entendimento encaminhado pelos magistrados. O último a registrar o voto foi o ministro Celso de Mello. Ele acompanhou, além do relator Edson Fachin, os colegas Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, da segunda turma do Supremo. Mesmo preso, Lula continua insistindo em que é pré-candidato a presidente da República e único no PT. Ele desautorizou quaisquer movimentos para lançamento de outras candidaturas no partido ou até acordos com os demais pré-candidatos. Com a decisão de ontem do STF e de hoje, fica mais distante a possibilidade de Lula ser libertado antes das eleições. Nesta semana, ficaram mais intensos os movimentos dos candidatos para acordos. Em tela, as conversas de Alckmin com Temer e Ciro, acenando Ciro, acenando, não, Temer e o PP, Ciro com Temer, não. Temer e Ciro, Alckmin com Temer, desculpe, e Ciro acenando para Benjamin Steinbrück, agora no PP, como vice. São movimentos iniciais, o quadro ainda é fluido. Enquanto isso, o doutor Bolsonaro navega tranquilo em primeiro lugar. E Marina, para variar, continua um mistério no que ela pensa e como ela vai agir durante as eleições. A justiça decretou a prisão preventiva do ex-vereador Manuel Eduardo Marinho e do filho dele, Leandro, pela agressão ao empresário em frente ao Instituto Lula, na Zona Sul de São Paulo, no mês passado. A prisão foi decretada dois dias depois que o Ministério Público denunciou a dupla por tentativa de homicídio duplamente qualificado. A vítima, Carlos Alberto Betoni, de 56 anos, foi empurrada e bateu a cabeça em um carro. O empresário teve traumatismo ucraniano e foi operado. Ficou internado por 22 dias. A defesa dos acusados diz que vai recorrer. O Ministério Público de São Paulo denunciou um ex-diretor do metrô que teria recebido R$ 2,5 milhões para fraudar uma licitação. Sérgio Brasil é acusado por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é citado em delação de dois executivos da construtora Camargo Correia. Segundo os relatos, Brasil teria recebido os R$ 2,5 milhões em 2011 para favorecer a empreiteira em edital da linha 5 Lilás do metrô. Em nota, o governo de São Paulo e o metrô afirmam que são vítimas dos crimes investigados, colaboram com o processo e estão à disposição das autoridades. A Polícia Federal começou nesta sexta-feira a segunda fase da Operação Panatenaico, que investiga supostos desvios de recursos do governo do Distrito Federal. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Novamente, os ex-governadores José Roberto Arruda, do PR, Agnello Queiroz, do PT, e o vice dele, Itadeu Filipelli, do MDB, estão entre os alvos. Agora, a investigação é sobre um suposto superfaturamento de R$ 208 milhões na construção do BRT, um corredor expresso de ônibus que liga a cidade satélites de Santa Maria e Gama ao plano piloto. A defesa de José Roberto Arruda afirma que nenhuma obra investigada foi feita durante o governo dele e se colocou à disposição da Justiça para esclarecimentos. Agnello Queiroz não quis comentar o caso. Itadeu Filipelli não respondeu ao nosso contato. No fim do mês passado, após a primeira fase da operação, Arruda, Agnello e Filipelli viraram réus, acusados de fraudes na reforma do estádio Mané Garrincha. A Arena custou quase R$ 1,6 bilhão e foi a mais cara da Copa de 2014. Vamos ao comentário do nosso Reinaldo Azevedo. Reinaldo, boa noite. Reinaldo, você está de Casual Friday hoje, né? Quando a gente vem com uma roupa mais tranquila, mais despojada, chamam isso de Casual Friday. Gostei, gostei. Vou ver se a gente pode fazer o mesmo no Jornal um dia. Reinaldo, agora vamos falar sério, porque o assunto é da maior importância e relevância histórica. O historiador Matias Spector, ontem estava passando por alguns documentos, encontrou um documento muito importante da CIA, que coloca o Palácio do Planalto, o presidente Ernesto Geisel, do regime militar no centro de acontecimentos, não só com a consciência, mas também com a autorização. Ele teria dado autorização para o assassinato de presos políticos. Isso deve reforçar, deve forçar uma revisão do papel histórico de Geisel, né? Boa noite, Amanda. Sim, deve reforçar. Veja só, o documento não diz respeito exatamente, especificamente, não fala em presos políticos, em pessoas que já estavam presas, mas na eliminação de pessoas. Supõe-se que pessoas que nem eram oficialmente ainda presas políticas, isto é, elas nem eram oficialmente detidas pelo Estado. Veja só, o que se sabia do Geisel até então, a versão firmada do Geisel, que governou o Brasil entre março de 74 e março de 79, é que foi, sim, um duro combatente dos comunistas, quer dizer, combatendo contra os comunistas, né? Um presidente muito severo, mas que tinha botado ordem na chamada linha dura, que tinha colocado sob controle os chamados porões da ditadura. E por que isso? Porque, de fato, ele reagiu de maneira muito dura quando duas pessoas foram assassinadas no Doicode. O jornalista Vladimir Herzog, né? Em 1975, em outubro de 75, e três meses depois, o assassinato também no Doicode do Manuel Fiel Filho, um operário. E ele, então, dois dias depois da morte de Manuel Fiel Filho, ele destituiu o general Ednardo Dávila, que era o comandante do segundo exército, ao qual estava subordinado o Doicode, Departamento da Ordem Interna, onde ambos foram mortos. Pouco depois, no ano seguinte, ele entra em confronto com o ministro do Exército, Silvio Frota, que queria impedir a tal da abertura lenta, gradual e segura. Geis, então, deu morro na mesa e disse aqui, mando eu. E tirou o Silvio Frota da jogada. E quando a gente vê, numa perspectiva de longo prazo, sim, a abertura veio, a democracia veio, etc. Mas, esse documento de agora, traz uma reunião ocorrida, no dia 30 de março de 1974, entre Geisel, já presidente da república, o general João Batista Figueiredo, que comandava o SNI, e depois sucedeu o Geisel na presidência, o general Milton Tavares, que comandava o Centro de Informações do Exército. E, segundo esse documento da CIA, esse memorando assinado por William Colby, que era o homem que comandava a CIA, o Milton Tavares disse, olha, nós matamos, no ano passado, 104 pessoas, em 1973, em execuções extra legais. E achamos, e acham, que essa política deve continuar. O Figueiredo disse que sim, também ele achava que deveria continuar. O Geisel pediu um tempo para pensar, dois dias depois, 1º de abril de 1974, no exato dia em que o golpe militar completava 10 anos, o Geisel, então, disse o seguinte, sim, vai continuar, porém, nós precisamos selecionar melhor os alvos, só os subversivos muito perigosos, e quero que o Figueiredo seja previamente avisado. Isso é o que está no documento da CIA. Está uma gritaria danada, isso é fake news. Não, não é fake news, o documento existe, está lá, e a gente pode perguntar, por que é que o William Cope contaria uma mentira como essa? Há elementos laterais, que corroboram, sim, esta versão. Infelizmente, porque isso não é bom, o Geisel, não só permitiu a continuidade de execuções, extra legais, como chamou para o Palácio do Planalto, essa decisão. E eu quero arrematar aqui com uma provocação, ou eu não seria eu. Existe certamente uma diferença entre execução extra legal e execução moral de pessoas ao arrepio da lei, claro que é diferente. Morrer fisicamente é diferente de ter a sua moral assassinada. Só que eu chamo atenção para os momentos em que órgãos do Estado, entes do Estado, perdem a mão e decidem fazer justiça extra legal. O Geisel não autorizou aquilo porque ele fosse um homem mau. Não. Ele só achava que o combate ao comunismo, infelizmente, tinha esse lado horrível. Assim como hoje, algumas pessoas acham que o combate à corrupção tem um lado horrível, que é desrespeitar a lei aqui e ali, mas que o objetivo é bom. O objetivo é bom. Eu, como um liberal, eu que não aceito que o Estado se assoberbe em dono dos cidadãos e se arvore em nosso gerente ao arrepio da lei, digo que não aceito mortes extra legais a vidas na ditadura. E isso mancha a biografia do Geisel e não aceito, hoje em dia, na democracia, que justiçamentos ao arrepio da lei sejam feitos. Eu gosto é do Estado democrático e de direito. É isso aí. Bom fim de semana para todos. Sexta-feira, juízo, criançada. Viu? Para você também, Amanda. Sim, já sabemos, Reinaldo. Até segunda. Agora vamos falar um pouquinho de economia. Após um dia de trégua, o dólar voltou a subir nesta sexta-feira. A moeda norte-americana atingiu hoje o maior valor em quase dois anos, R$ 3,60. Só nesta semana, o dólar avançou mais de 2%. A movimentação é reflexo do possível corte de juros nos Estados Unidos, e do aumento do preço possível, aumento dos juros, melhor dizendo, nos Estados Unidos, e do aumento do preço do petróleo. No cenário nacional, as expectativas, com a divulgação de novas pesquisas de intenção de votos para presidente, também influenciaram a alta da moeda americana. Uma quadrilha foi presa em São Paulo por desviar um medicamento de alto custo indicado para o tratamento de crianças. O remédio foi presa com mais de uma identidade e impressões digitais diferentes. Era assim que a quadrilha agia para retirar de farmácias o medicamento somatropina, indicado para o tratamento de crianças com problemas de crescimento. Três pessoas foram presas em flagrante pela Corregedoria Federal da Administração. Já montamos toda uma operação para guardá-la. Assim que ela chegou, nós, autores, deixamos ela fazer toda a retirada do medicamento. Ela saiu com o medicamento na sacolinha, que é um medicamento muito delicado, ele precisa ser refrigerado para manutenção. E acompanhamos até a chegada dela no carro. Quando chegou no carro, havia mais duas pessoas, dois homens, e foi aí que houve a abordagem. A investigação começou há dois anos. Em 2016, outras três pessoas foram presas durante a retirada do mesmo medicamento em uma farmácia em Sorocaba. Na operação de hoje, a quadrilha utilizou laudos e exames idênticos aos que haviam sido descobertos no golpe anterior. Com os medicamentos em mãos, eles revendiam como anabolizante. Quem está tomando esse medicamento não está tomando uma bomba, está tomando uma bomba relógio. Isso vai estourar mais dia, menos dia. O esquema ilegal também ocorria em outras oito cidades no estado de São Paulo. Mais de 20 mil receitas falsas foram prescritas de acordo com o levantamento da CGA. Desse total, mais de 18 mil doses foram entregues pela Secretaria de Saúde do estado. O prejuízo estimado aos cofres públicos é superior a dois milhões de reais. O líder da quadrilha, Francisco Jailson Caldas de Almeida, conhecido como Chiquinho, está foragido. Ele tem prisão preventiva decretada pela Justiça de Sorocaba desde fevereiro de 2016. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou agora à noite que Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da DERSA e mais conhecido como Paulo Preto, seja solto. Ele estava preso desde o dia 6 de abril, acusado de ser, entre outras irregularidades, operador do PSDB no esquema de desvio de verbas da construção do rodoanel. O Ministério Público Federal acusa Paulo Preto de ter embolsado quase 120 milhões de reais em dinheiro público. Paulo Preto é visto como um dos principais operadores do PSDB. Esperava-se que, ante a prisão, ele pudesse até partir para uma delação premiada, envolvendo cabeças coroadas de tucanos. Ele pode até ser inocente, mas ainda não conseguiu explicar milhões de dólares em seu nome encontrados em bancos da Suíça. Vai ver que foi presente de alguns políticos por ocasião do Dia das Mães. Ele era uma mãe. 14 pessoas foram presas em uma operação de combate ao roubo de cargas no Rio de Janeiro. Os presos foram levados para a sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio de Janeiro. Também foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão na capital e na Baixada Fluminense. Ao todo, 110 agentes de diferentes delegacias participaram da operação realizada pelo Comando de Operações Táticas, a tropa de elite da Polícia Federal. As investigações começaram em janeiro deste ano a partir de um roubo de cargas no complexo do Lins, na zona norte do Rio. A quadrilha agia diariamente nas principais rodovias do Estado há pelo menos oito meses. A preferência do grupo era por produtos fáceis de vender. Carne, cigarro, cerveja, o que a gente identifica de modo geral nessa quadrilha, assim como em outras, a preferência deles são de produtos de altíssima liquidez. Os receptores dos produtos roubados também são alvo da investigação. Dados do Instituto de Segurança Pública revelam que entre janeiro e março deste ano, o Estado do Rio de Janeiro registrou mais de 2 mil roubos de carga. Isso equivale a uma média de 30 casos por dia. O Rio, junto com São Paulo, concentram mais de 80% destas ocorrências em todo o país. A polícia identificou hoje a segunda vítima do desabamento do prédio Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo. O repórter Giovanni César está no local da tragédia e tem mais informações. Giovanni, qual a identidade dessa segunda vítima encontrada? Boa noite, Amanda, boa noite a todos. Trata-se de Francisco Lemos Dantas, de 56 anos. Os restos mortais dele foram localizados na última quarta-feira, juntamente com os restos de outras duas crianças, que ainda não foram identificadas. Hoje, no início da tarde, os bombeiros informaram que localizaram partes do fêmur de um adulto, que foram encaminhados ao IML para que seja identificado. Também hoje, no finalzinho da tarde, os bombeiros encontraram o que eles chamam de uma célula, ou um bolsão de ar. Eles ainda não entraram nesse local, de aproximadamente entre 7 e 8 metros quadrados, para verificar se tem alguém ali. Nesse tipo de espaço, entre os escombros, é que sempre há a possibilidade, embora remota, de encontrar sobreviventes. Mas existe uma situação bastante crítica aqui, que são os desabrigados. Caiu muito as doações, as pessoas estão trazendo cada vez menos comida, menos fraldas descartáveis e água, e isso é preocupante. Eles estão preocupados com a alimentação, com a comida desses sobreviventes. Outro assunto, o repórter Téo Taveira esteve por aqui à tarde, e vai contar para você que oscila muito também o número de desaparecidos. Acompanhe na reportagem. Quem trouxe a notícia foi a família de Gentil Rocha de Souza, de 54 anos. O catador de material reciclável morava há cerca de quatro anos, no sétimo andar do prédio Wilton Paz de Almeida, com a esposa, que só escapou da tragédia porque estava na casa da filha. Morava lá, né? Então ela viu ele uns dias antes. Um tempo antes, mais ou menos uns 20 dias antes, ela tinha ido para lá. Aí ela foi ficar em casa com a gente. Aí quando ela voltou, o prédio estava desabado e tinha terminado. O filho de Gentil também foi à delegacia. O IML deve cruzar o material genético dele com um dos ossos encontrados nessa semana nos escombros do edifício. Quem também se apresentou à polícia foi Arthur Héctor de Paula, de 45 anos. Ele era considerado desaparecido, mas foi encontrado na última quarta-feira. Arthur estava em Belo Horizonte cuidando do pai, que sofreu um AVC após saber do desabamento. E conta que deixou o prédio horas antes da tragédia. Eu saí para buscar um lanche, encontrei com um colega, acho que era véspera de feriado, um negócio assim. Eu fui tomar uma cerveja. Aí depois, mais tarde que eu voltei para me buscar na carteira, que tinha deixado meus documentos, aí que eu vi o que aconteceu. Depois de 11 dias e mais de 2 mil toneladas de escombros retiradas, ainda não há previsão de quando vai acabar a movimentação por aqui. A partir do próximo domingo, os bombeiros começam uma vistoria minuciosa em todos os prédios da região em busca de possíveis danos estruturais causados pelo desabamento. É a segunda etapa do trabalho, já que nesta sexta-feira as equipes praticamente descartaram a possibilidade de encontrar sobreviventes. Tendo em vista a própria compactação do solo, não há, não houve nenhum tipo de célula de sobrevivência identificada nos últimos 4 dias. A viagem dos sonhos de várias pessoas do Rio de Janeiro virou um pesadelo. Eles acusam uma agência de viagens contratada de estelionato. O sonho de conhecer a Terra Santa se transformou em uma peregrinação por justiça. Aos 70 anos, seu Elise organizou para ir a Israel com a esposa no ano em que o país também completa 70 anos. Pagou 27 mil reais pelo pacote, mas não embarcou. Uma semana antes, eu fiquei sabendo que a Sky não estava mandando os bilhetes para as pessoas que estão viajando e a maioria dos bilhetes eram falsos, inclusive os vouchers também. A agência Sky Turismo, que pertence ao casal Carlos Eduardo Kligerman e Tânia Chinase Kligerman, recebeu o pagamento à vista. Seu Eli cobrava uma posição dos donos e não conseguia uma resposta. Mas em uma das raras conversas, um dos sócios da Sky Turismo se colocou na posição de vítima. Se você não puder fazer essa emissão, me devolve o dinheiro. Se eu tivesse o dinheiro, eu estaria fazendo para você. Vocês conseguiram me sair na empresa. Vocês fizeram uma campanha. Vocês conseguiram fazer eu ir para o zero. Agora eu estou indo para o zero, para o negativo. Eu estou numa situação muito grave. Vocês conseguiram me queimar em todo o mercado. Tem gente que não quer mais investir para mim, porque agora eu sou um exterior natário. Ana passou pela mesma situação. Comprou as passagens para Boston, nos Estados Unidos, com antecedência e à vista. Queria estar presente na formatura do filho. Pagou pouco mais de R$ 8 mil pelas passagens. Mas foi surpreendida. Segundo informação da America Airlines, eu tenho isso por e-mail, através de e-mail da America Airlines também, onde eles informam que o bilhete emitido pela Sky não era válido. Não existia esse bilhete. Quando perceberam que se tratava de um golpe, as vítimas procuraram a polícia. Pelo menos 43 famílias foram lesadas pela agência de turismo. Um inquérito policial foi aberto por estelionato. A impressão que todos têm é que se tratava basicamente de uma analogia de uma pirâmide. Ele pedalava o dinheiro de outras pessoas para poder pagar dívidas passadas anteriores de quem já tinha comprado e ele não tinha ainda quitado perante as companhias aéreas. Até o momento, a empresa não se pronunciou sobre as acusações. Em nota, a Associação Brasileira de Agências de Viagens diz que aguarda um posicionamento oficial da empresa até segunda-feira. E que um dos diretores entrou em contato com a Abave, informando que a Sky continua atendendo normalmente seus clientes. A defesa do ex-policial militar Orlando Oliveira Araújo, acusado por uma testemunha de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, pediu transferência do detento para uma carceragem da divisão anti-sequestro do Rio de Janeiro. Orlando está preso no complexo penitenciário de Gericinó, desde 2015, acusado de cometer um homicídio e alega que foi vítima de uma tentativa de envenenamento. A defesa diz que o preso não se alimenta dois dias, claro, está com medo, e solicitou a outra carceragem porque nela é possível receber alimentos da família. E a polícia do Rio de Janeiro fez, na madrugada de hoje, a reconstituição do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que aconteceu há quase dois meses. Foram mais de cinco horas de reconstituição. A polícia repetiu os disparos com munição de verdade por cinco vezes. Sacos de areia amorteceram os tiros. As ruas próximas ao local do crime foram bloqueadas e os acessos cobertos com sacos pretos para tentar impedir a visão da imprensa e de curiosos. Um carro parecido com o da vereadora Marielle ficou com diversas marcas de tiros. Quatro testemunhas participaram da ação. O delegado responsável pelo caso quis saber se elas reconheceriam o som dos tiros para que identificasse a arma usada no momento dos assassinatos. É preciso buscar a percepção auditiva e com essa percepção auditiva levantarmos qual o armamento empregado, se há perícia ou não do atirador para o manuseio dessa arma e qual é o disparo realizado. Se esse disparo é enrajado, se esse disparo é intermitente. Hoje em entrevista à rádio CBN, o secretário de Segurança Pública, general Richard Nunes, criticou o vazamento das informações de uma testemunha que aponta a possível ligação do vereador Marcelo Siciliano e do ex-PM Orlando Oliveira com o crime. Esse vazamento foi nefasto, porque de certa forma nós trabalhávamos sim com esses dados aí para podermos com inteligência produzir provas necessárias para indiciar os autores desse crime. Então, quando surge um vazamento como esse, nós temos que reorientar nossa estratégia de investigação. Isso nos causa um retardo, isso nos aborrece e outra coisa. Isso, de certa forma, coloca a vida de pessoas em risco. Isso é o mais grave. Quatro adolescentes levaram terror aos comerciantes da pequena cidade de Maravilhas, no interior de Minas Gerais. O empresário foi morto durante um dos assaltos. Armados, os adolescentes invadiram o supermercado. Um deles chegou a agredir um senhor, que é funcionário da loja. Eles levaram todo o dinheiro dos caixas. O mesmo grupo invadiu outras quatro lojas da região. Dentro de uma farmácia, os suspeitos foram surpreendidos pelo dono, que reagiu ao assalto. Um dos menores atirou várias vezes, mas a arma falhou. Um comparsa voltou e atirou na barriga do comerciante. Clayson Cicerino, de 34 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Três adolescentes foram apreendidos pela polícia e um está foragido. Em Maracanau, na região metropolitana de Fortaleza, um rapaz, identificado como Matheus Gomes, de 20 anos, foi assassinado. Ele estava dentro de uma churrascaria quando foi atingido por vários disparos. Quem estava no local ficou apavorado. Enquanto isso, o assassino foi embora tranquilamente. O criminoso ainda não foi preso. A motivação seria uma briga de trânsito que aconteceu há um mês. Mais de 30 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois ônibus em Brasília. Um dos motoristas chegou a ficar preso nas ferragens e foi retirado pelo corpo de bombeiros. Todos os feridos foram encaminhados a hospitais públicos. Durante o atendimento às vítimas, o trânsito ficou complicado. Foi preciso jogar areia na pista para conter o óleo que vazou dos veículos. Uma perícia vai apontar as causas do acidente. As vendas do varejo voltaram a crescer, mesmo que timidamente, em março. O comércio varejista avançou 0,3% na comparação com fevereiro, quando havia recuado 0,2%. Por isso, a notícia é boa, é um número positivo. No primeiro trimestre do ano, as vendas cresceram 3,8% em relação ao mesmo período de 2017. É a quarta alta trimestral seguida. O ritmo, porém, foi menor do que o do ano passado. Segundo o IBGE, isso se deve à lenta retomada da economia. Assim mesmo, sendo menor o ritmo de crescimento que o ano passado, o fato é positivo. No entanto, o ritmo da recuperação da economia perde um pouco o seu ímpeto. E isso é atribuído ao panorama eleitoral fluido e ao temor de uma contaminação da crise argentina. O dia das mães está chegando e a projeção do comércio é positiva para a data. A expectativa é que aconteça a maior alta de vendas dos últimos cinco anos. Depois do Natal, essa é a segunda melhor data para os comerciantes. A Cristina trouxe a mãe, dona Ângela, para escolher o presente. Eu trouxe porque ela é meio chata para dar presente para ela e eu sempre sou eu que escolho. E ela gosta do que eu dou para ela. Mas hoje eu resolvi trazê-la. O seu Zé foi às compras com a própria esposa e caprichou. O senhor gastou uma graninha boa aí, não foi? Na faixa de 600 a 700 reais. Mas vale a pena. Mãe é todo dia, não é só uma vez, não. Os shoppings da Grande São Paulo estiveram movimentados nesta sexta-feira, véspera do Dia das Mães. A data é a primeira do ano a movimentar o varejo e serve como um aquecimento para o Dia dos Namorados e dos Pais. Uma pesquisa divulgada recentemente mostra que quase 112 milhões de consumidores devem ir às compras neste Dia das Mães. Isso pode injetar até 17 bilhões de reais nos setores de comércio e serviços. A boa notícia fica por conta dos 19% que disseram que vão gastar mais este ano na comparação com o ano passado. Na média, o brasileiro deve gastar 152 reais e 98 centavos com todos os presentes do Dia das Mães. 74% dos consumidores brasileiros devem comprar ao menos um presente neste ano. E não pense que a crise financeira brasileira impediu alguém de fazer um agrado para a mãe. Os setores de vestuário e perfumaria são considerados os preferidos delas. Perfume hidratante, um perfume e um creme, um perfume, um óleo, qualquer coisa ligada a um perfume. A dona Maria José foi às compras junto com a filha e adivinha o que ela escolheu. A senhora já queria um perfume? Queria um perfume e um sapato. Ganhou o sapato? Não, por enquanto não. Vou guardar. Será que ela vai ganhar o sapato? Será? Acho que sim. Uma bomba da Segunda Guerra Mundial, encontrada em um canteiro de obras, foi desativada hoje pela polícia em Hong Kong. As informações com o nosso correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola. Ao meio-dia desta sexta-feira, a polícia conseguiu desativar a bomba de 450 quilos da Segunda Guerra Mundial, encontrada neste canteiro de obras próximo ao centro de Hong Kong. A operação levou 20 horas e aconteceu no mesmo local onde duas bombas foram desativadas em janeiro deste ano. De fabricação norte-americana, a bomba foi encontrada pelos trabalhadores deste canteiro de obras. Historiadores locais acreditam que o artefato foi abandonado pelos aviões da Marinha dos Estados Unidos entre 1941 e 1945, período em que a cidade estava sob ocupação japonesa. Durante o trabalho da polícia, o serviço de balsa foi suspenso. As ruas próximas fechadas e cerca de 1.250 pessoas, entre moradores e trabalhadores, tiveram que deixar os prédios vizinhos. Eu estava vindo para Hong Kong para participar de uma reunião, mas por causa da bomba ela foi cancelada. A rotina voltou ao normal na região na tarde de hoje, poucas horas depois que a bomba foi retirada com sucesso. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. No Irã, o governo acusou Israel de inventar pretextos para atacar a Síria. A fala veio depois do exército israelense divulgar estas imagens aéreas que mostram os alves iranianos bombardeados em território sírio. O ataque, que deixou 23 mortos, aconteceu na madrugada de quinta-feira, depois que foguetes iranianos foram disparados em direção às colinas de Golã, território sírio conquistado e anexado pelo Estado judaico em 1967, na Guerra dos Seis Dias. Em Teherã, o Ayatollah Khatami disse, durante as orações desta sexta-feira, que se Israel agir estupidamente, as cidades de Tel Aviv e Haifa serão destruídas. A tensão entre Israel, aliado dos americanos, e Irã, aliado do governo sírio, aumentou depois da saída dos Estados Unidos do acordo nuclear, assinado em 2015 entre Irã e as grandes potências. O premier israelense falou mais de uma vez que não vai deixar o Irã se estabelecer na Síria, onde a guerra civil já deixou mais de meio milhão de mortos desde 2011. Na Europa, líderes falaram sobre o impacto da saída dos americanos do acordo nuclear. Em entrevista, o ministro de Finanças da França, Bruno Le Maire, disse que a União Europeia não pode agir como vassalo dos Estados Unidos, falando da decisão da administração Trump de anunciar novas sanções a empresas e pessoas iranianas. Segundo o ministro francês, a Europa não deve aceitar que Washington seja a polícia econômica do mundo. Na Itália, a representante da diplomacia do bloco europeu, Federica Mogherini, anunciou que vai se reunir na próxima terça com os ministros das Relações Exteriores de Alemanha, França e Reino Unido, e depois com o representante do Irã. O encontro vai abordar a possibilidade de manter o acordo nuclear depois que ele foi abandonado pelo presidente Donald Trump. Para muitos observadores, a retaliação de Israel muito pesada e a volta das sanções econômicas, esses dois fatores, podem isolar os setores menos radicais arianos, o que resultaria no frigir dos ovos em uma situação de tensão pré-bélica mais pesada, mais forte entre Irã e Israel. Um conflito desses envolveria também a Arábia Saudita, inimiga figadal do Irã, que tem diferenças políticas e religiosas com os iranianos. E esse episódio, todo esse quadro, não se limitaria ao território sírio. Aliás, a Arábia Saudita e Irã já guerreiam indiretamente no Iêmen. Israel já demonstrou que não vai tolerar a criação de bases iranianas na Síria, que pela proximidade seriam usadas para atacar o Estado judeu. Fontes militares afirmam que entre o Hezbollah, que o Irã apoia e financia, e suas próprias tropas, o país dos Ayatollahs mantém 100 mil homens na Síria. A região é hoje um barril de pólvora prestes a explodir. Em Genebra, o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde disse que se prepara para o pior cenário possível quando se trata de surto de ebola no Congo. De 4 de abril até ontem, foram registrados 18 mortes no país da África Central. Segundo a OMS, outros 32 casos estão confirmados. E o cenário pode piorar porque a doença tem uma taxa de mortalidade entre 20% e 90%. E o Congo é um país pobre com pouca infraestrutura. A OMS vai enviar equipes especializadas para Bicoro, região afetada, e espera a autorização do governo para começar a distribuir uma vacina experimental contra o ebola. E tem derby no final de semana. Essa será a primeira vez que Corinthians e Palmeiras se enfrentam após a final polêmica do Paulistão. O Corinthians já pensa no duelo contra o Palmeiras na Arena de Itaquera, pela quinta rodada do Brasileirão. Um duelo sempre difícil, como define o atacante Romero. A gente vai fazer de tudo para ganhar de novo. Como eu falei, rival difícil, complicado. Aqui no estado deles também, sempre foi complicado. O juiz da partida será o gaúcho Anderson Daronco. O volante Gabriel falou sobre o assunto. O Daronco é um grande árbitro, um árbitro que impõe respeito dentro de campo, já tem uma experiência grande. O Palmeiras está a oito partidas sem perder. A última derrota aconteceu exatamente na final do Campeonato Paulista, partida que continua dando polêmica. O Palmeiras continua na justiça tentando anular esta partida. O Palmeiras tem um aproveitamento espetacular fora de casa. Foi feito o levantamento das principais ligas do mundo. E o Palmeiras é o terceiro melhor time do mundo neste quesito. Perde apenas para Juventus de Turim e para o Bayern de Munique. Só para você ter uma ideia, o aproveitamento do Palmeiras é de 84,4%. São doze vitórias, dois empates e uma derrota. E o técnico Roger fala que o time aprendeu a jogar fora de casa. Dá para dizer que a gente aprendeu a jogar fora e entendeu a diversidade de cada jogo. Por vezes você usa uma estratégia um pouco mais reativa, ou em outros momentos você pressiona um pouco mais alto o adversário. Além do jogo na Arena Corinthians, a quinta rodada do Brasileirão terá no sábado o Grêmio Internacional. No domingo de manhã, o Cruzeiro busca a segunda vitória consecutiva contra o esporte. Mais à tarde, tem um duelo de atléticos. O Paranaense pega o Mineiro. O líder Flamengo enfrenta o Chapecoense. O São Paulo joga em Salvador contra o Bahia. O Vasco pega o Vitória. Às 19h tem Santos e Paraná. Na segunda-feira, dois jogos. Ceará e América Mineiro. E o clássico Botafogo Fluminense. Agora uma história emocionante no Tennessee. Internada, uma mãe que sofre de uma doença terminal realizou um sonho. Stephanie Northcott queria participar da cerimônia de formatura do filho Dalton Jackson. Foi quando o jovem, com a ajuda de professores da escola em que estuda, resolveu fazer uma surpresa para a mãe. Sem saber de nada, Stephanie foi levada à capela do hospital em Memphis, onde tudo aconteceu. 20 alunos participaram da cerimônia. Na hora da entrega do diploma, a diretora da escola fez questão de falar quanto a turma é especial. Stephanie Northcott tem a síndrome de Lynch, doença hereditária que aumenta as chances de câncer de cólon, endométrio, ovário e estômago. Segundo os médicos, a expectativa de vida dela é de apenas alguns dias. Hora de saber como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Está todo um curioso, né, Lu? Porque é fim de semana, Dia das Mães, pelo menos aqui no Sudeste. Aliás, em todo o Brasil tem feito bastante calor esses últimos dias. É, vamos ver, vamos ver. Uma ótima noite. Oi, Boris. Oi, Luciana. Você também que nos assiste. Bem, uma frente fria, ela vai avançar rapidamente sobre São Paulo. As pancadas de chuva que começam desde cedo na divisa com o Paraná, com o passar do tempo, com o decorrer do dia, vão ganhando espaço e podem atingir São Paulo, o estado todinho, até a noite. Vamos dar uma olhadinha no mapa para ver o que eu estou falando? Olha só, não só em São Paulo, onde a chuva pode ser forte, as pancadas também vão atingir o sul, extremo sul de Minas e boa parte do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, as pancadas de chuva vão ser fracas e passageiras. Vamos para o sul do país, porque por lá só vai chover no norte do Paraná, nessas cidades ficam mais próximas de São Paulo, mas provavelmente essa chuva ocorra só na parte da manhã. No mais, é muito sol, viu, Amanda? Vai dar praia na região sul amanhã. Indo agora para o centro-oeste do país, com a passagem dessa frente fria, a chuva vai voltar mesmo que fraca para o Mato Grosso do Sul. Para você ter uma ideia, não chove há quase 30 dias em Campo Grande. Também há previsão de pancadas de chuva para o sudoeste e para o norte do Mato Grosso. No mais, no mais, só o que você estava dizendo. Está aqui. Vamos agora para o nordeste. No nordeste, as pancadas de chuva continuam a atingir a faixa centro-norte e leste também da região. No leste, a chuva vai ser passageira e fraca também, mas nas praias do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, elas podem ocorrer no decorrer do dia. Eu queria chamar a atenção para a Fortaleza, porque o que acontece? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, esse mês de maio tem sido o maio mais chuvoso há quatro anos. Ontem choveu muito por lá. Como a gente viu no mapa, há previsão de chuva para a Fortaleza. Então, preste atenção, porque essa chuva vai causar transtornos. E maio nem terminou. A gente está no dia 11, né, Amanda? Vamos voltar para o mapa? Vamos lá para o norte do país. Por lá só não vai chover na maior parte do Tocantins. As pancadas de chuva vão atingir os demais estados, principalmente na parte da tarde. E pode chover forte, viu, em algumas regiões. Vamos dar uma olhada agora nas temperaturas. O dia vai começar com 14 graus. Você perguntou, né, da temperatura. 14 graus em Brasília e também lá em BH. À tarde, enquanto os termômetros não vão passar dos 23 graus em Porto Alegre, vai chegar a 34 aqui em Manaus. Dá uma olhadinha. São Paulo, 27 graus. Amanda, está com chuva, né, Lu? Poxa vida. É, um pouquinho de chuva. A gente estava precisando. Está precisando. Antes de ir embora, só chamar o Temporino, porque amanhã é o dia D de mobilização contra a gripe. E postos de saúde de todos os pais vão estar abertos para receber as pessoas do grupo de risco, que tem idoso, gestante, crianças até 5 anos de idade. Temporino não faz parte, não, mas essa campanha vai até o dia 1º de junho. Então é muito importante se vacinar. Agora sim, eu vou embora. Um beijo para todas as mães, porque amanhã eu estou de folga. Tchau, tchau. Beijo, mãe. Oba, aproveita a sua, mãe. Beijo, Lu. Beijo, tchau. O documento da CIA indicando que a cúpula da ditadura de 64 autorizou execuções repercutiu entre políticos militares e organizações de direitos civis e humanos no Brasil. Segundo o memorando, em 1974, o general Milton Tavares, do Centro de Inteligência do Exército, pediu ao então presidente Ernesto Geisel permissão para continuar a política de extermínio do governo anterior, do general Emílio Garrastazu Médici. O ex-presidente consentiu. O general Figueiredo, que sucedeu Geisel na presidência, apoiou a decisão. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, diz que o documento da CIA traz um fato extremamente grave à discussão sobre o período. Para ele, é necessário investigar para que a sociedade conheça a verdade e fatos obscuros do passado não se repitam. O ex-ministro da Defesa e atual ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que o documento do governo americano não tira o prestígio das Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras são um ativo democrático que o país hoje tem. E isso, evidentemente, que não é tocado por uma reportagem, chamam a atenção. Não temos acesso a documentos oficiais e isso só poderá acontecer, ou seja, um pronunciamento oficial, quando tivermos acesso direto a esses documentos. A ex-presidente Dilma Rousseff, que foi presa e torturada durante a ditadura, afirmou que o memorando é a confirmação da suspeita de que os assassinatos eram comandados pela cúpula militar. Dilma diz que é preciso repudiar os que defendem a volta da ditadura. Ivo Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog, morto no Doikod, órgão subordinado ao Exército, mandou uma carta ao ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, pedindo para que ele pressione o governo americano a liberar todos os documentos sobre a participação de agentes do Estado brasileiro em torturas e assassinatos. O presidente do Clube Militar, Gilberto Pimentel, contestou o documento da CIA e disse que os generais Ernesto Geisel e João Figueiredo tinham os objetivos de restabelecer a democracia e devolver o poder aos civis. Sem citar o nome do deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato do PSL, afirmou que a divulgação do memorando é um plano para prejudicar um candidato de origem militar. Quem nunca deu um tapa no bobão do filho e depois se arrependeu? Acontece, tá? Em nota, o Exército Brasileiro afirma que documentos relativos à atuação de órgãos de inteligência no Brasil não existem mais e que, por isso, não pode confirmar a veracidade dos fatos contidos no documento da CIA. Na Austrália, um senhor de 60 anos salvou a vida de quase 2 milhões e meio de bebês. Conhecido como o homem com braço de ouro, James Harrison, de 81 anos, se aposentou hoje das agulhas. Isso mesmo, das agulhas. Durante seis décadas, o australiano doou sangue quase toda semana e hoje foi a última vez. Foram 1.100 doações ao longo desse tempo todo. Segundo o Serviço de Sangue da Cruz Vermelha, na Austrália, o sangue de Harrison tem anticorpos únicos que combatem doenças e que foram usados para desenvolver uma injeção chamada anti-D, que ajuda a combater a doença do Rhesus. Esta doença é uma condição em que o sangue de uma mulher grávida começa a atacar as células sanguíneas do feto. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite. Boa noite.